Olá, o nosso grupo vai falar sobre a ditadura militar, um período marcante e de grande importância para a história brasileira. O grupo é composto por Janaína Kubarte, Keise Teixeira, Ricardo Felipe, Juan Garcia e Carlos Henrique. Nós vamos falar principalmente sobre os acontecimentos, governos, as repressões e torturas e os resquícios do regime militar que estão presentes hoje em dia na nossa sociedade. Ao longo das décadas de 60 e 70, diversos governos latino-americanos instauraram ditaduras militares com o pretexto de eliminar a ameaça comunista de seus países. A perseguição aos opositores do regime levou os governos do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile a formarem um tratado de cooperação no combate aos dissidentes, conhecida como Operação Condor, idealizada pelo general Augusto Pinoche, que era o ditador do Chile. E essa operação matou cerca de 3 mil pessoas e também tiveram um grande número de torturados. A ditadura civil-militar brasileira foi um regime instaurado em 1964 e durou até 1985, sob o comando de sucessivos governos militares. Esse período adotou um caráter autoritário e nacionalista, que teve início com um golpe militar que derrubou o governo de João Goulart, o então presidente democraticamente eleito, após a renúncia de Jânio Quadros. Os setores conservadores, que eram aliados aos militares, não concordavam com as medidas propostas pelo novo presidente, conhecidas como reformas de base, que incluíam reforma agrária, reforma urbana, bancária, eleitoral e educacional. Após uma campanha de desestabilização no governo, um golpe militar derrubou o governo de João Goulart, e a partir disso os militares agiam com o intuito de desmobilizar toda e qualquer oposição ao regime. As organizações trabalhistas, políticos, jornalistas e estudantes da oposição foram alvo de repressão. A União Nacional dos Estudantes foi fechada e o prédio foi incendiado por participantes do movimento militar, que passou a atuar clandestinamente a partir de 1966. Alguns setores das Forças Armadas e da sociedade civil chamaram de revolução o movimento que derrubou o Goulart, mas esse movimento não pode ser considerado uma revolução, porque a revolução em termos de nação são desencadeadas por ações que não pertencem às camadas de dirigentes ou de elites e pretende realizar mudanças profundas na economia, política, na estrutura social e nas leis, o que não aconteceu durante a ditadura. Depois do golpe, ficou claro que o Brasil entraria numa ditadura militar. Desta vez, as Forças Armadas estariam no controle direto do aparelho do Estado. Em abril de 1964, foi editado o Ato Institucional Nº 1, pelos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, que destacavam a nomeação do general Humberto de Alencar Castelo Branco para a presidência da República. A eleição para presidente e vice-presidente seria efetuada pelo Congresso Nacional e os comandantes das Forças Armadas poderiam suspender direitos políticos e anular mandatos legislativos sem revisão judicial. Os Estados Unidos tinham bons motivos para apoiar a derrubada de Jango, porque incentivando a política independente do país, prejudicaria os interesses das empresas americanas instaladas no Brasil. Após assumir a presidência, ainda em 1964, Castelo Branco tinha o propósito de combater o comunismo e promover a consolidação da democracia, porém uma democracia restringida, como ele mesmo dizia. Tal governo pôde promover prisões arbitrárias e torturar opositores. Lideranças sindicais e camponeses foram mortas ou desapareceram. Os primeiros caçados foram Goulart, Jânio Quadros, Luiz Carlos Prestes, líder do Partido Comunista Brasileiro, Lionel Brizola, entre outros. O governo editou o Ato Institucional Nº 2, que proibia a existência de partidos políticos, com exceção da ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que apoiava o regime, e MDB, Movimento Democrático Brasileiro, uma oposição moderada. O movimento estudantil renasceu nas ruas e as manifestações tomaram conta dos centros, porém foram duramente reprimidas pelo governo. O governo criou ações econômicas que lutavam contra a inflação, que chegavam aos 100% ao ano, e incentivavam investimentos estrangeiros, com a abertura para exposições e redução de gastos públicos. O Ato Institucional Nº 3 reformou a Constituição de 1946 e estabeleceu a eleição indireta para governadores e prefeitos, que antes eram escolhidos pelo povo. E logo em seguida, para apoiar um novo texto constitucional, o Congresso foi convocado e criaram o Ato Institucional Nº 4. Esse novo ato foi baixado por Humberto de Alencar Castelo Branco, 26º presidente do Brasil e o primeiro do período da ditadura militar. Essa mudança aumentou ainda mais o poder executivo, que ia contra o princípio federalista. Foram criadas a Lei de Imprensa e a Lei de Segurança Nacional, facilitando a atuação contra inimigos internos. Mesmo dizendo que o presidente era escolhido pelo Congresso, ele era, na verdade, nomeado dentro dos ofícios militares, e os parlamentares apenas obedeciam às ordens que vinham de cima. O general Costa e Silva faziam parte da linha dura do Exército e era defensor do nacionalismo. Demitiu todos os funcionários civis que ocupavam cargos públicos e colocou militares para substituir, com exceção dos ministérios da Fazenda e do Planejamento. Os ministros pretendiam retomar o crescimento, controlando a inflação. A insatisfação dos trabalhadores era um problema para Costa e Silva porque as políticas econômicas do governo anterior diminuíam os salários e reduziu o poder de compra, fazendo com que os ministros criassem e passassem a controlar preços através do Conselho Interministerial de Preços, o CIP, fixando valores de salários do setor público e privado. A nova política econômica trouxe resultados positivos, uma vez que o PIB alcançou um índice de crescimento de 11%, iniciando o período chamado de Milagre Econômico Brasileiro. O governo Costa e Silva foi marcado por fortes reações da sociedade civil, como greves operárias, manifestações estudantis exigindo o retorno da democracia plena, criação de novas vagas nas universidades públicas e contra um programa de mensalidade das universidades. Em uma das manifestações, a polícia militar chegou atirando e matou o estudante Edson Luiz, de 16 anos. O fato abalou a opinião pública, fazendo com que 50 mil pessoas fossem ao seu velório e despertando também a indignação das classes médias que promoveram um gigante ato chamado Passeata dos 100 Mil, que teve a presença de artistas intelectuais, trabalhadores parlamentares, jornalistas e professores. Depois de um discurso convencional de um jovem deputado do MDB, Márcio Moreira, no Congresso Nacional que chamava o povo a fim de bocoitar o desfile de 7 de setembro, o Procurador-Geral da República pinçou trechos da fala do deputado e encaminhou o texto para os quartéis. Os oficiais indignados alegaram que o deputado havia abusado dos direitos individuais e políticos, praticando um atentado à ordem democrática. O governo enviou ao Congresso um pedido de autorização para processar Márcio Moreira, porém os deputados rejeitaram a sentença e, com medo da reação do governo, Márcio Moreira decidiu exilar-se. A reação do governo foi criar um ato institucional, número 5, que dava ao presidente poderes para fechar o Congresso, caçar mandatos, suspender direitos políticos por 10 anos, demitir, remover, aposentar funcionários públicos e juízes e confiscar bens como punição por corrupção e efetuar julgamentos de crimes por tribunais militares sem recurso para os réus. A falta de crédito na ação parlamentar, que se mostrava incapaz de conter o avanço da ditadura, fez com que os setores de esquerda se lançassem em ações guerrilheiras pela derrubada do regime. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, desenvolveu uma resistência no interior do MDB e dos sindicados. O Partido Comunista do Brasil, PCdoB, iniciou uma campanha de guerrilhas rurais. Outros grupos iniciaram guerrilhas urbanas, que desencadeou no sequestro do embaixador americano, que permaneceu preso por três dias e foi liberto em troca da libertação de 15 prisioneiros políticos. No início da década de 70, o Brasil viveu o período mais violento da ditadura militar. A censura estava institucionalizada e a tortura e os assassinatos se tornaram comuns dentro dos presídios. Os jovens guerrilheiros sofreram desmobilização depois de assassinatos de alguns referentes líderes. O governo Médici se destacou por ter sido mais violento e repressivo. Para fortalecer o regime e encobrir o clima de terror instaurado no país, montou-se um aparato de propagandas que tinham como ideia a cooperação dos brasileiros para o engrandecimento da nação. O slogan que mais marcou foi O Brasil, ame ou deixe? Que despertava a euforia dos que acreditavam no progresso brasileiro. O auge da campanha publicitária foi quando a seleção brasileira de futebol ganhou a Copa do Mundo de 70, reforçando os princípios nacionalistas. Desta forma, o chefe de governo do período mais violento do país se tornou muito popular. Eram poucos os brasileiros que percebiam o que aconteceu nos porões da ditadura. As torturas e a repressão permaneciam encobertas. O Brasil também passou a ser conhecido pelas grandes obras públicas, como a ponte Rio-Niterói, a hidrelétrica de Itaipu, a rodovia transamazônica. E quando o método se assume o cargo, o país estava em pleno crescimento econômico, resultado do milagre econômico. A economia, entanto, não conseguiu manter as suas taxas de crescimento, pois a má distribuição de renda impedia a expansão continuada do consumo. A insatisfação social não demorou em se expressar. Ernesto Geisel foi eleito presidente da República pelo Colégio Eleitoral, instituição composta por membros do Congresso e delegados das Assembleias Legislativas Estaduais. Para disputar simbolicamente as eleições, o MDB lançou seus candidatos Ulisses Guimarães e Barbosa Lima para vice. Embora soubesse que não poderiam vencer, ambos percorreram o país em campanha e aproveitaram a oportunidade para denunciar as eleições indiretas, o estado de repressão, a falta de liberdade e o modelo econômico concentrador. Geisel assumiu o poder em um país desolado pelas dificuldades econômicas e à beira de uma crise social. A conjuntura econômica mundial também era difícil naquele momento, em decorrência da crise do petróleo em 1973. Mas foi durante seu governo que se iniciou o processo de abertura política, em um estilo que o general definiu lento, gradual e seguro, marcado por avanços e retrocessos. O anseio da sociedade brasileira por reformas e mudanças ficou evidenciado nas eleições parlamentares de 1974, onde a maioria do MDB venceu e o número de parlamentares da arena reduziu significativamente. Com receio de ver o triunfo do MDB, o presidente criou o pacote de abril em 1977, assim valendo-se o ato institucional 5. O presidente fechou o Congresso. Destacaram-se também reformas do sistema judiciário e mudanças na legislação eleitoral, que, entre outras, confirmou as eleições indiretas para governadores estaduais. Diversas entidades, como a Ordem dos Advogados, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a UNE, promoveram debates com a participação expressiva da sociedade. Entre os operários, a insatisfação acabou dando origem a diversas organizações que brotaram dentro das fábricas sob a liderança de trabalhadores como Luiz Inácio da Silva, o Lula. O governo conseguiu fazer com que a economia crescesse nesse período, porém a dívida externa só aumentava. O último general-presidente, João Batista Figueiredo, tinha por tarefa da continuidade ao lento processo de abertura política. O presidente enviou para o Congresso um projeto de anistia restrita e parcial, mas que foi repudiado por todas as correntes políticas que lutavam por uma anistia ampla, geral e restrita. O projeto aprovado em 1979 apresentava muitas restrições à absolvição dos civis, mas anistiava automaticamente os torturadores. Aos poucos, a lei da anistia foi ampliada e muitos caçados puderam concorrer às eleições de 82. E os desaparecidos? Campanhas foram organizadas para descobrir o paradeiro de centenas de pessoas sequestradas durante o regime militar. Ainda hoje, existem dezenas de pessoas sem notícias concretas de parentes que foram vítimas da repressão dos governos militares. A reforma política implementada pelo Estado permitiu a volta do pluripartidarismo. A Arena se transformou no Partido Democrático Social, PDS, e o MDB passou a ser o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Surgiram também o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, e o PT, Partido dos Trabalhadores. O processo de abertura política não era aplaudido por toda a sociedade. A direita, ligada ao aparelho de repressão e inconformada, decidiu partir para o terrorismo. Bombas foram colocadas em locais públicos, e o atentado mais sério ocorreu no Rio Centro, no dia 30 de abril de 81. 20 mil pessoas assistiam o musical quando uma bomba estoura dentro de um carro no estacionamento. A explosão causou a morte de um sargento e feriu gravemente um capitão. Após abrir o inquérito, foi declarado que os dois militares tinham sido vítimas de uma armação de grupos de esquerda. O resultado não convenceu ninguém. No fundo, todo mundo sabia que a linha dura do exército estava em guerra contra a redemocratização do país. Logo que Figueiredo assumiu, ele teve que lidar com a permanência da crise econômica mundial, que trouxe dificuldades para a economia brasileira, como a resistência dos bancos internacionais de conceder novos empréstimos, o aumento da dívida externa e a diminuição de investimentos em obras públicas. O fantasma da recessão rondava o país. A partir de 83, as oposições lançaram a campanha pelas diretas já, que tinha como objetivo aprovar o projeto de lei que estabelecia a realização das eleições diretas e livres para a presidência. Apesar da forte mobilização, a emenda não foi aprovada pela Câmara de Deputados, fazendo com que a eleição fosse feita de forma indireta. Pela primeira vez, as eleições iam ser disputadas por dois civis. De um lado, Paulo Maluf, apoiado pelos militares e pelo PDS, que era a antiga arena, e do outro, Tancredo Neves, apoiado pelo partido de oposição, com exceção do PDT, que acabou voltando nele, e o PT, que se negou a ser conivente com eleições indiretas. Em janeiro de 1985, foram eleitos Tancredo Neves e José Sarney, presidente e vice-presidente. Tancredo não pôde assumir porque acabou falecendo por conta de um câncer agravado por uma infecção hospitalar. Na data marcada, a faixa presidencial foi integra a José Sarney, dando início a um período no Brasil, a Nova República. Com o retorno à democracia, alcançado à custa do sacrifício dos verdadeiros patriotas, muitos dos quais tiveram a própria vida ceifada durante o governo militar, parecia que caminhávamos para outro estágio de vida, conquistando segurança, igualdade de direitos e demais características de um Estado de direito. Engano! Os resquícios da ditadura ainda estão na ordem do dia, como as torturas, prisões ilegais e assassinatos perpetrados por agentes do Estado, acobertados por seus superiores, salários indignos, falta de justiça para os necessitados, falta de moradia digna, de hospitais, postos de saúde, transporte e o extermínio da população negra, principalmente os jovens. Se olharmos para o resto do mundo, veremos que não estamos sozinhos nesse retrocesso. Até em países considerados desenvolvidos, como Itália, França, Grécia, por exemplo, partidos de direita e de ultradireita estão avançando nas urnas assustadoramente, com suas doutrinas racistas e intolerantes, com suas milícias paramilitares atuando livremente e de forma violenta. É preciso que a sociedade conheça o passado para que os resquícios da ditadura militar no Brasil sumam ou nunca mais voltem a se repetir.